Desejamos boa tarde a todos vocês, agradecendo a presença de cada um que veio até aqui para que pudesse realizar mais uma ação de saúde em nossa comunidade. Também quero agradecer a presença da Polícia Militar que veio até aqui. Seja bem-vindo à comunidade do Estirão da Cruz, seja bem-vindo à Associação Paz União. Também quero agradecer a presença do nosso companheiro Carlos Dadeu, secretário de Saúde. Também a presença do nosso vereador Manuel Manteiro e também principalmente a presença do nosso prefeito Dr. Rodrigo. Dizer ao prefeito, seja bem-vindo ao PA Novo Destino, seja bem-vindo mais uma vez à Associação Paz União. Isso mostra que o nosso prefeito tem compromisso. Por que sair da cidade? É um dia de chuva como esse. Para vir visitar o homem do campo? Isso é compromisso. Salve de palmas para o nosso prefeito. Eu me lembro que em setembro, no dia 22 de setembro, plena votação, essa ação de saúde foi realizada aqui em nossa comunidade e muitos campanheiros, até nós mesmo, doutor, diziam que aquela ação de saúde estava sendo realizada porque era um período político. Mas hoje está sendo realizado. Isso se comprova que aquela ação foi feita pelo compromisso de um prefeito e não apenas por estarmos vivendo em um momento político. Os campanheiros que ainda não me conhecem, sou Leandro Pinho Feitosa, presidente da Associação Paz União. Hoje estou estudando na academia, sou acadêmico da UFAC, Universidade Federal do Acre e me sinto orgulhoso hoje em fazer a disciplina de pedagogia. Mas para mim fazer essa disciplina, para mim fazer essa faculdade, eu devo muito. Por isso agradeço o nosso prefeito, doutor Rodrigo, em nome da Secretaria de Educação, que foi, viajou em Rio Branco, buscou a pedagogia para estar ao Acá. E hoje nós somos 217 acadêmicos que estão fazendo essa licenciatura de pedagogia, com dois objetivos, doutor. Melhorar a nossa renda financeira e termos grande conhecimento para passar com os filhos de vocês, que são os futuros do nosso país. Nosso prefeito tem se preocupado bastante, não apenas com a realização da saúde, mas em todos os setores produtivos de Itaruacá. Nosso prefeito tem construído escola polos de 1 milhão e 300 mil na zona rural para melhorar a educação de nossos filhos e dos nossos alunos. Nosso prefeito tem criado creches no município de Itaruacá para as mães e para o serviço e deixar os seus filhos em umas boas mãos. Nosso prefeito tem criado quadros de grama sintética para melhorar, para dar incentivo à juventude de Itaruacá a participar desse lazer. Mas jogar futebol não faz diferença. Faz sim, porque enquanto ele está jogando futebol, ele não está num bato, não no cachaça, ele não está se prostituindo, ele não está entrando no mundo das almas. Todas essas ações feitas pelo nosso prefeito, eu acho sensacional. Mas para mim, prefeito, nada mais importante do que estar realizando uma ação de saúde no meio do mato, porque não adianta ter dinheiro se não tiver saúde. Prefeito, a oportunidade é pequena, temos que servir o almoço para os povos que estão presentes, as crianças já devem estar com fome, vou finalizar minhas palavras, mas dizendo ao prefeito. Parabéns, doutor, você sabe que pode contar com a Associação Paz União, represento 71 famílias de associados, e a presença do prefeito em nossa comunidade só me fortalece para cada dia mais lutar, reivindicar por vocês, trazer a política pública do governo para a nossa comunidade. Obrigado!